Fala galera, mais uma The Armor M906A, se liga aí! E aí galera, Rafinha aqui da Venture e hoje eu tô com mais um modelo da The Armor, essa linha aqui é muito bacana. Pra você que não acompanhou, se liga aí no canal, tem dois vídeos de outros modelinhos The Armor aí muito legais também. E pra você que tá aqui ainda, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, acompanha as nossas redes sociais e não perde nada do que rola aqui na Venture. Galera, hoje eu tô com esse modelo aqui que é o 906A da The Armor. Ele também tem gatilho eletrônico, saque rápido de mola e motor high torque. O que são os diferenciais? Como eu disse, o acabamento em nenhuma delas deixou a desejar e esse aqui é um dos modelos maiores, tá? Acho que ideal pra quem é DME. Ela atinge aqui com o estoque aberto até 90cm de comprimento. O acabamento do handguard dela e do trilho frontal aqui é em alumínio, tá? Que dá um diferencial bem bacana, tem uma pegada bem legal. O trilho dela é todo trilhado aqui na parte superior, é um trilho de 20. Alça em massa de mira, rebatíveis, removíveis e reguláveis. Pra facilitar você tá coplando aí um headdote ou luneta, dependendo de como você joga. Como nos outros modelos, hop-up ajustável, né? Hop-up rotativo, já é aquele modelinho mais legal. Boltcat fica aberto. Magazine dela é midcap, que já auxiliei nos jogos aí, dependendo, né? Já é um a mais. Ela tem saque rápido de bandoleira, então ela tem três pontos, dois pontos aqui no estoque, tá? E um ponto aqui direto na arma. O grip dela tem uma texturinha, tem uma pegada bem legal. Safe, semi, full. E o gatilho eletrônico, que já é flat, que é uma característica dessa linha aí da The Armor. E também é regulável, tá galera? Ela já tem o MOSFET, né? Como eu disse. E o gatilho eletrônico a gente consegue regular ele de três maneiras. Sensibilidade, gatilho rápido e o ajuste do burst. Que vai de um a três tiros e nesses modelos aqui especificamente, de um até cinco tiros. Vamos colocar ela pra testar. Ela vai atingir em torno de 390 fps aí com uma BB.20. Vamos coronar ela também pra tirar essa dúvida pra vocês. E é isso galera, um modelo bem legal. O link dela tá aqui na descrição, tá? E bora colocar ela na pista lá pra ver o que ela traz pra gente. Valeu! Teste de modo de disparos full. Modo Burst, três disparos. Modo Burst, cinco disparos. Gatilho rápido. Teste do Crono BB.20. 435, 431, 434. Mais ou menos 430 fps aí com BB.20 galera. BB 25. Apesar que essa EG aqui dá pra jogar com uma 28 suave. Vamos lá. 384. 384. 384. 385. 384. 385 fps com BB.25. É isso aí galera. Mais uma EG da linha Day Armor. Esse modelo 906A. Esse review muito bacana. Uma EG, cara, sensacional. Esse modelo aqui é o modelo mais comprido de todos. E ele é muito legal. Muito preciso. Tem um alcance bem bacana. Eu achei bem, bem, bem bacana mesmo. Lembrando que Day Armor, né? Qualidade. Gatilho eletrônico. Saque rápido de mola. Mosfet. Motor high torque. E essa aqui também tem o acabamento do handguard e do trilho superior em alumínio. Muito legal. Então se tá acompanhando aí, não esquece que o link da EG tá ali na descrição do vídeo. Clica lá. Cola no site. E também já aproveita e se inscreve aí no nosso canal, né? Dá essa força pra gente. E se liga nas nossas redes sociais. Sempre tem muita novidade por lá. Lives, sorteios, promos. E é isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu. E aí